Eu fiz uma proposta para o governo Lula de negociar diretamente com o presidente Obama porque os Estados Unidos querem uma garantia de fornecimento. Então a proposta era que o governo brasileiro contratasse com o governo americano um fornecimento, digamos, durante 20 anos de 3 milhões de barris por dia. Ou 4 milhões, aí caberia um estudo da Petrobras de forma estratégica, mas digamos que fossem 4 milhões de barris por dia. Negociado isso, feito esse contrato, o Brasil garantiria o mercado, por preços de mercado, claro, um mercado consumidor e os Estados Unidos teriam um mercado garantido de fornecimento. E aí a gente poderia ter um sossego porque o Brasil estaria fornecendo já o seu limite, não teria mais que sofrer pressões do cartel internacional para produzir com mais velocidade, etc. E aí o problema esbarra no fato de os Estados Unidos não terem uma entidade para comprar, para fazer esse contrato. O petróleo americano fica nas mãos das empresas americanas de petróleo, mas são empresas independentes, Chevron, Texaco, Exxon. Então o Brasil não tem com quem firmar esse convênio. Lamentável porque seria uma forma de tranquilizar os dois países, os Estados Unidos por garantia de manutenção e o Brasil, além da garantia de fornecimento, não ter pressões em cima dos nossos poderes constituídos para que o nosso petróleo fosse embora. E essa contratação seria vantajosa para o Brasil, porque se não mudar a ideia de haver leilões, as empresas asiáticas, as empresas europeias e as empresas do cartel internacional vão vir para cá querendo produzir o pré-sal mais rápido para poder salvar as suas crises de petróleo e fornecimento. E aí o pré-sal pode acabar em uma província que pode durar 45 anos, acabaria em 13 anos no auge da subida do petróleo. Então essa seria a melhor forma de garantir uma tranquilidade para ambos os países. Mas infelizmente os Estados Unidos não tem quem faça essa negociação. Aqui a gente falou um pouco da geopolítica de petróleo, falemos um pouco agora sobre a legislação atual, por que é preciso mudar. Em 88, na elaboração da Constituição, a nossa entidade teve a ideia de elevar a lei que criou o monopólio petróleo para um nível constitucional. Então inserimos aí o artigo 177 na Constituição brasileira que reproduz o monopólio estatal do petróleo. E nossos diretores introduziram a mais uma salvaguarda que impedia que o Brasil entregasse o petróleo como garantia de dívida. O México fez isso e de 98 a 2004 o México passou a sua reserva de 50 para 10 bilhões de barris. Então o México hoje está numa situação também complicada. Essa salvaguarda foi exatamente onde o governo Fernando Henrique, em 95, mexeu na Constituição através da Emenda Constitucional nº 9, retirou essa salvaguarda e substituiu-a por um parágrafo que diz que a União poderá contratar essa atividade do monopólio com empresas estatais ou privadas. Ou seja, a União passou a poder, poderá, não é obrigatório, mas poder contratar com empresas outras que não apenas a Petrobras. E aí empresas estrangeiras entraram no circuito. Essa mudança exigia uma regulamentação. E aí foi feita uma lei, uma lei ordinária, eu diria em todos os sentidos, para regular essa modificação da Emenda Constitucional nº 9. Essa lei é a Lei 9.478 e ela, eu digo ordinária, porque ela tem artigos contraditórios, além de contradizer a Constituição. Por exemplo, o artigo 3º diz que pertencem à União os depósitos de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos existentes no território nacional. Ou seja, as jazidas pertencem à União. O artigo 21 diz que os direitos de exploração e produção pertencem à União. Portanto, em perfeita consonância com a Constituição Federal, o artigo 177. Aí vem uma lei, perdão, vem um artigo, o 26, fruto do lobby internacional sobre o Congresso, que diz que quem produzir o petróleo é dono dele. Então, o artigo 3º diz que as jazidas são da União. O 21 diz que os efeitos da produção, os direitos de produção de petróleo pertencem à União. E aí esse aqui diz que quem produzir é dono. Ele contradiz os dois anteriores e contradiz a Constituição. Portanto, a lei é uma lei incoerente. Mas aqui está dito, então, que 100% do petróleo produzido é de quem produzir. E aí um decreto que regulamenta essa lei estabelece que o consórcio produtor tem a obrigação de dar à União 0% a 40% do lucro líquido. Isso representa 20% do total. Quer dizer, 0% a 40% do lucro líquido representa 0% a 20% do total que a empresa dá à União em dinheiro. Quer dizer, é um ativo com muito menos valor do que o petróleo. Ela fica com 100% do petróleo e paga 20% em dinheiro para a União. Então, no mundo, a participação dos países produtores é de 84% sobre o lucro líquido. Então, nós estamos recebendo menos da metade do que recebe a média dos países exportadores do mundo. Para dar um exemplo de exercício da soberania, o Congresso americano, em 2005, vetou a venda de uma empresa americana, o Nocau. É uma empresa californiana que ia ser comprada pela China. O Congresso disse, não, por questão de segurança nacional, não permitimos essa venda. O governo Lula, então, mandou para o Congresso Nacional uma proposta, através de quatro decretos, quatro projetos de lei, perdão, para mudar essa legislação que não se aplica. É uma legislação que dá 100% do petróleo a quem produz, não se aplica ao pré-sal, que não tem risco e tem uma altíssima produtividade. Então, o governo Lula mandou quatro projetos. O principal dele é o projeto que muda a concessão, para partilha, o artigo 26 da lei, estabelece concessão e na concessão 100% de petróleo é de quem produz. E o governo propõe mudar isso para partilha, que uma parte do óleo produzido é da União e uma parte é do produtor. Mas o projeto do governo tem uma falha, que é a continuidade dos leilões. Exatamente porque, se os leilões continuam, as empresas asiáticas, as empresas europeias e as empresas do cartel vão vir para cá pressionar o Brasil para produzir rapidamente e diminuir a sua insegurança energética. E aí a gente fez uma análise, se os leilões continuarem, como seriam ruins para o Brasil. Além desse fato de esgotar precocemente, nós teríamos um agravante que aconteceu na proposta do governo, foi uma emenda do relator, que piorou muito. E sob essas condições, a gente chegou à conclusão que se os leilões continuam, e o preço, aí tivemos que usar algumas premissas. Por exemplo, o preço do petróleo internacional, 70 dólares por barril, custo de barril produzido, 30 dólares, e pela nova legislação, ganha o leilão quem der o maior percentual de óleo lucro para a União. Digamos que uma empresa ganhou ofertando 70% do óleo lucro para o governo. Então, sobre essas premissas, e sobre essa piora que o relator introduziu no projeto do governo, nós fizemos uma análise das consequências. Em cima dessas premissas, temos as consequências. Então, o consórcio ficaria com 43% do petróleo, já para remunerar o seu custo de produção. Se o custo total do barril produzido é 30 dólares, e o petróleo vale 70, então ele recebe, para remunerar o seu custo de produção, 43% do óleo, que seria 30 custo de produção, dividindo pelo barril do preço internacional. Então, ele já ficaria de cara com 43% do petróleo produzido. Como o relator fez uma absurda emenda, que dá de volta para o consórcio, os 15% dos óleos, em petróleo, então o consórcio fica com 43, mais 15, e mais 30% do óleo lucro, que ele dá 70% para o governo e fica com 30%. Isso aqui dá 12,6%. Então, somando, o consórcio ficaria com 43% do custo de produção, 43% para remunerar o custo de produção, 15% dos óleos que o relator deu de presente para ele, são 58%, com mais 12,60%, fica com 70,6% do petróleo produzido. Como a Petrobras vai ser operadora e tem 30% disso aqui, caberia a ela 21,2% e 49% para o líder do consórcio. A União ficaria com míseros 29,4% do petróleo produzido. Então, vejam que o líder do consórcio, que não faz nada, coloca dinheiro para remunerar o custo de produção, e a Petrobras é operadora, ele fica com 49% do petróleo produzido. Então, isso é um absurdo que resulta dessa falha do projeto do governo, piorada pelo relator. Então, vamos explicar aqui como é que a emenda do relator é esdrúxula. No propósito do governo, o artigo 42 dizia que a produção teria seguintes receitas, royalties e bônus de assinatura. Bônus de assinatura é que a empresa paga para ter o bloco. Esse é irrisório. Os royalties eram 10%, passaram para 15%. E aí, o paragrafo primeiro dizia que os royalties são uma compensação financeira pela exploração do petróleo. É um imposto, não é? Sendo vedada a sua inclusão no cálculo do custo em óleo. O que quer dizer isso? Se não pode incluir no custo de óleo, no custo de produção, ele não pode ser devolvido para a empresa. O custo de produção é ressarcido em petróleo, tudo bem, é mais ou menos a característica do contrato de partilha. Mas aí o relator introduziu uma emenda que ficou aqui mascarada e a emenda dele era exatamente essa. Fica assegurada ao contratado sob o regime de partilha a restituição em óleo dos valores dos royalties pagos. Ora, o cara não só deixa de pagar esse imposto, como recebe de volta em petróleo, que é o bem mais importante. Então essa emenda é uma emenda absurda, uma emenda injustificável, contraria o parágrafo primeiro do projeto do governo, mas ela é tão malandra que eles disfarçaram aqui. A proposta original do relator é essa. Fica assegurada ao contratado a restituição em óleo dos valores dos royalties pagos. O senador Dornelio disse que isso aqui transforma o Brasil no maior paraíso fiscal do mundo. E o contrato de partilha brasileiro se torna o pior contrato de partilha do mundo, porque em vez de pagar o imposto, o cara paga em reais, recebe de volta em petróleo, que é o ativo mais importante. Então essa emenda absurda piorou muito o projeto do governo, daí deu aquele resultado mostrado aqui de apenas 29% para o governo.